Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você começa a acompanhar mais uma edição do programa Profissionais e Profissões. Neste programa, você vai conhecer um pouco mais dessa profissão que faz a cabeça de muita gente e que representa, na pele, muitos estilos. Nós estamos falando do tatuador. Isso mesmo, o tatuador. E para falar sobre essa profissão, vamos conversar com o Paulinho e também com o Luciano. Nossos amigos estão recebendo aqui no estúdio de tatuagem deles. Você vai acompanhar durante todo esse programa as etapas. Vamos começar um pouquinho agora a falar sobre os nossos amigos aqui. Tatuadores há quanto tempo? Bom, a gente tatua juntos há cinco anos. Juntos há cinco anos, mas você já tatuava antes? Eu tatuava antes há dois anos. Há dois anos? É. Começou com quantos anos, Paulinho? Comecei com 17 anos. 17 anos? Ah, legal. E você, Luciano? Cinco anos tatuando ou não tatuava antes? Não, eu tatuava... A partir do momento que eu encontrei o Paulinho, eu comecei a tatuar. Antes eu não tatuava. Não tatuava. Então você tinha alguma outra atividade antes? Sim, eu sou formado em administração de empresas e eu trabalhava no ramo de logística. Então você vem de uma área totalmente diferente da área de tatuador. Totalmente diferente. Trabalhava no escritório, atrás de uma mesa, computadores... Atrás de um externo, telefone... Totalmente ligado à tecnologia, aquela coisa imediata. Totalmente elétrico no mundo da logística. Já tinha tatuagem quando você trabalhava? Eu sempre gostei de tatuagem desde jovem, desde a época que a tatuagem era bem marginalizada. Mas eu me segurava, respeitava a mãe e tudo mais, mas sempre gostei de tatuagem. Sempre curtia. Mas você imaginava tatuando? Não me imaginava tatuando. Nessa época eu não me imaginava tatuando. E você, Paulinho? Você tinha outro trabalho antes ou sempre foi...? Eu desenhava desde pequeno, mas nunca imaginei ser tatuador um dia, entendeu? Foi tipo um fator surpresa. Aconteceu do nada. Mas você trabalhava em outro ramo ou já entrou direto? Outro ramo artístico. Eu desenhava desde pequeno. Então eu sempre fiz curso de desenho artístico, história em quadrinhos. Ah, mesmo? Fazia HQ? Que negócio tudo? Fazia HQ. Até um dia que eu conheci um amigo que ele tinha uma maquininha caseira, que ele mesmo fez. Aí foi quando eu tive curiosidade. Falei, daqui pra frente eu vou começar a tatuar. Foi dois anos tatuando, despertando interesse aqui e outro ali. Até o dia que eu conheci o Luciano, aí começamos a trabalhar profissionalmente mesmo. Quem influenciou quem, então? Ele me incentivou, pra falar a verdade. É, na verdade, é aquilo que eu gosto de falar, combinação de forças, né? As duas cabeças ali se encontraram. Eu tinha já uma pegada empreendedora e ele já tinha o início do conhecimento da tatuagem. Então a gente se olhou e falou, cara, a gente precisa trabalhar junto. É isso que a gente vai fazer. Tá, rolava uma amizade antes? Você tinha uma amizade antes? Você se conhecia? Morávamos no mesmo bairro. Morávamos em uma região. Aí o cara tatuava, você trabalhava na logística. Quer dizer, você fazia desenho, HQs e ele na logística. Aí um belo dia, surgiu um papo. Vamos começar a tatuar? E foi o seguinte, né? Eu falei pra ele, cara, faz uma tatuagem nas minhas costas, uma tatuagem grande. Se eu gostar, a gente vai trabalhar junto. Ele fez a tatuagem, eu gostei. Aí me interessei mais e a partir daí... Mas assim, você é formado em administração. Sim. Aí você trabalhava na área de logística. Mas você tinha alguma coisa pra área de artística, desenho? Eu tinha o hábito de desenhar. Desenhava bem? Desenhava bem, mas eu não tinha o curso, nunca fiz curso de arte. Eu era autodidata. Então eu desenhava ali por mim mesmo. E eu não acreditava muito que a arte fosse tocar a minha vida com uma tatuagem com arte. Não acreditava nisso. Meu pensamento era outro. Mas aí, volta a dizer, encontramos, olhei e falei, cara, acho que é possível. Aí eu migrei da área. O Paulinho já tinha esse lance do dom quanto ao desenho, quanto à arte. Estudou alguma coisa, seguiu algum ramo? Não, ou só arte? Por enquanto eu estou só na tatuagem. Por enquanto, legal. Ou seja, pode fazer outras coisas paralelas também. Eu quero fazer muitas coisas artísticas ainda, além de tatuagem. Vocês são ligados à arte, à tatuagem. Quais as dificuldades deste ramo? É as mesmas de um artista, um grafiteiro, um cara que trabalha em tela? São as mesmas dificuldades? Ou ainda se torna maior a dificuldade para o pessoal de tatuagem? É maior porque aqui no Brasil ainda tem um rótulo de marginalização. Nos últimos 10 anos, a tatuagem tem ganhado bastante adepto na sociedade, tem quebrado tabus. Mas ainda restam alguns resíduos de preconceito, que acha que quem faz tatuagem não pode trabalhar num ramo escritório, num ramo mais formal. Mas, enfim, é uma dificuldade que a gente enfrenta, a questão do preconceito, as pessoas não entenderem ainda o que é a tatuagem. Então você acredita que o mercado ainda se retrai para isso? Apesar de nós estarmos vendo jogadores de futebol, artistas, pessoas públicas, estão usando tatuagem. Sim, foi o que ajudou, o que nos ajuda. A mídia acaba nos ajudando. Na verdade, quando a tatuagem profissional se iniciou no Brasil, um índice de marginalização muito alto, foram alguns atores antigos da Globo que ajudaram a divulgar a tatuagem. Assim como o Ivandro Mesquita, que fez a sua primeira tatuagem em Santos, muitos anos atrás, na década de 80. Foi a primeira cidade da tatuagem. É, o começo da tatuagem no Brasil é Santos. A tatuagem profissional no Brasil começou em Santos, por um dinamarquês chamado Luke, que já era de uma família de tatuadores. Ele desembarcou em Santos e deu início ao processo e a gente herdou isso tudo dele. E a dificuldade para iniciar equipamento, há um curso para se tornar tatuador, tem que estudar um pouco mais, alguma coisa relacionada à dermatologia. Quais são as dificuldades? Como é que se inicia esse trabalho do tatuador? No processo de se profissionalizar. Quando iniciamos, a coisa era um pouco mais complexa. A questão da informação. O Brasil não tem uma legislação específica para tatuagem. É regulamentada a profissão? É regulamentada. E a gente tem que atender à exigência da Anvisa. Mas não tem uma legislação específica. Então, temos dificuldades com pigmentos importados, materiais importados de alta qualidade. Não tem um curso para tatuador. Ah, vamos formar, tem uma escola para formar tatuadores. Agora está começando essa tendência de curso de tatuador. Mas o que é bem forte são os workshops. Um tatuador de experiência, ele faz uma tatuagem e te ensina, passa uma informação para ti. Mas curso específico é uma coisa que está começando agora. Possa ser que tenha uma escola ou outra, eu não posso te dar certeza que eu não conheço. Mas isso, tecnicamente, é o dom e a pessoa desenvolver o trabalho. Isso, ainda é um processo artesanal. Artesanal. Paulinho, você quando começou, você falou que fez a primeira tatuagem. Quem foi o seu modelo para a primeira tatuagem? Não foi o Luciano. Foi um amigo meu que morava ao lado da minha casa. Ele é parente meu também, é um primo meu. E ele insistia bastante, faz tatuagem de mim, porque você desenha muito, eu desenho desde pequeno, faz tatuagem. Eu, pô, cara, não é para mim, nunca fiz isso. Como deve ser furar uma pessoa? Aí foi o que começou. Foi assim que a gente fez, né? A primeira tatuagem, aí eu vi o resultado, como é que ficou. Eu falei, pô, cara, acho que dá para continuar, né? Opa, nasceu uma linha aqui profissional agora. E foi assim, as primeiras tatuagens eu fui testando nos meus amigos, os mais próximos, entendeu? Vamos chamar de modelo, né? Não cobaia, né? Vamos chamar de modelo. Não cobaia. E aí você fez a sua primeira tatuagem com ele, nas costas, curtiu, gostou? Falou, vamos montar agora. Vamos, cara, vamos. Eu vi um potencial. O Paulinho, ele é um tremendo artista. Ele tem um talento muito grande. E eu vi, eu visualizei esse talento. E você, poxa, eu acho que a gente pode lapidar e tornar um grande artista a nível nacional. E nessa, a gente trocando influências, como eu disse para ti, eu não tatuava no começo. Então, a gente aprendeu o profissionalismo junto. Eu aprendi a trocar a ideia com ele. E eu comecei a sentir uma segurança. Falei, caramba, eu acho que eu posso fazer isso também. Quando eu peguei uma maquininha e fiz em mim mesmo. Você entrou, então, vocês fizeram a sociedade, você entrou com o know-how de administração, estruturou e ele veio desenvolvendo com você. No meio desse caminho, desse trajeto, você percebeu que tinha condição de tatuar. Perfeito. E aí o Paulinho falou, ah, por aí foi a vez dele de dar o feedback, né? É assim, é assim, é assim. Vamos por aqui, vai, vai e tal. Não, vamos, beleza. Traça assim, regulagem assim, tinta assada. Qual o limite de trabalho de vocês? Porque, na verdade, vocês têm um limite de horário também para trabalhar. Não é aquela coisa, o pessoal pensa que vocês ficam 24 horas tatuando, não. Tem um período também que vocês podem tatuar. Tem um limite para que você não perca a firmeza da mão, o cansaço. Porque é como em toda profissão. É assim, é muito complicado falar de limite, porque o limite é uma fronteira criada pela nossa mente, né? Então, se você tem uma mente que não tem limites, então, consequentemente, você vai ser uma pessoa sem limites. Eu tento, lógico, temos nosso limite físico, né? De desgaste físico, então. Mas nós tentamos sempre expandi-lo, expandi-lo. Ah, tatuei hoje, durante oito horas eu estou com o meu pulso doendo. Eu vou chegar em casa, vou tratar ele, para que amanhã eu possa estar apto a continuar tatuando. Exatamente. Mas a gente respeita o limite físico, o limite psicológico, que é muito importante também. Você está feliz. A saúde é primordial. Você está bem. A ansiedade de quem está sendo tatuada é igual ao do tatuador, que é ver a tatuagem pronta. Sim, sim, é a mesma. Assim, a gente brinca, eu brinco muito com clientes, principalmente clientes iniciantes, que aquele momento que precede o toque da agulha na pele é tenso para o cliente e para a gente. Aí a gente fica, opa, vai agora, não vai, opa, vai agora. Aí a tensão sobe, a gente brinca com esse momento. Mas é tenso para os dois lados, consequência. E como é que é ver o trabalho de vocês nas ruas? Você passar por uma pessoa que fez uma tatuagem? Cara, é isso que é aí que deixa a gente feliz, né? Quando a gente tromba um trabalho nosso, cara. E não tem como descrever você ver um trabalho teu na rua, assim, cara. Porque a tela fica no aparelho, a tatuagem não. A tatuagem está viva. Está viva. O modelo está andando e a tatuagem está ali, tem vida. Tem vida. Uma tatuagem que tem um significado muito forte para você, Luciano? Uma tatuagem que tem um significado muito forte para mim? Essa que eu fiz no meu rosto. Por essa frase, tudo posso. Por que no rosto? Você achou que é uma forma de impactar, é uma forma de passar o que você pensa? É, eu fiz essa tatuagem para mim, na verdade. Existem duas vertentes. O cliente faz tatuagem para ele, mas também para outras pessoas admirarem. Essa eu fiz para mim. Eu acredito que nós podemos fazer qualquer coisa que a gente queira durante essa vida. E no momento que eu pensei em fazer essa tatuagem, eu precisava de um incentivo. De um ânimo a mais para que eu continuasse estudando, continuasse perseverando. E foi quando eu pensei, cara, eu vou fazer no rosto? Porque quando eu acordar chateado, triste, vou lavar o rosto e eu vou lembrar. E eu posso. Então a tatuagem foi para você? Para mim. Essa para mim foi a mais importante. Para te acompanhar. E você já era tatuador? Já, já. Eu fiz no ano passado. E o impacto da tatuagem no rosto é muito forte? É, muito forte. É, muito forte. A reação da pessoa vai olhando. É, as pessoas elas não, assim, elas não encaram de uma forma muito boa. Elas imaginam que eu sou o cara louco, que é, sei lá, não tenho muito equilíbrio. Não, esse cara, não, não tem ideia que você trabalhou atrás de uma mesa de escritório, em frente ao computador, fez a administração. Não faz ideia das coisas que eu penso. É, não faz ideia. Ela pensa talvez que seja um resíduo de um marginal, eu não sei. Paulinho, tem sempre uma tatuagem que você imagina fazer um dia? Ou não, aquela coisa, já fiz tudo? Não. Ou sempre tem aquela, você espera aquela tatuagem, boom, aquela que vai ser a tatuagem da sua vida? Bom, todo dia a gente quer fazer uma tatuagem que vai ser a tatuagem da nossa vida. Mas a gente acaba tendo as limitações pelo cliente, entendeu? Nem sempre a gente faz as tatuagens que a gente gosta. Mas também, o dia que você fizer a tatuagem da sua vida, no dia seguinte você vai querer fazer outra tatuagem da sua vida. E assim por diante, né? Então é algo que não tem fim. Não, não tem fim. Não, é aquilo que eu disse, é o limite, sem limite, a mente sem limite. A arte é muito mágica, é uma magia. A tatuagem, como eu disse, tem o seu nível de rejeição, mas até as pessoas que têm rejeição, quando vem um trabalho bem feito, bem artístico, elaborado, ela vai gostar, ela vai aceitar. Existem infinitas possibilidades do que pode ser tatuado. Um realismo, a foto do seu cachorro, sabe? O seu carro, de repente pessoas que gostam de carro, a imagem do carro. Então, como ele disse, a gente fica limitado ao cliente. A nossa vontade é fazer as coisas mais mirabolantes do mundo. O realismo é o mais HD que existe. Mas ficamos presos à vontade do cliente, né? É comum o pessoal trabalhar em equipe, tatuador, tatuador trabalhar em equipe ou não? É mais fácil ele trabalhar sozinho? Você encontra mais tatuadores sozinhos? Aqui, na região, só nós trabalhamos juntos. Só vocês que têm esse lance de trabalhar. No empreendedorismo, a gente sempre comenta que a coisa mais... O casamento mais complexo é a sociedade, né? Então, quando você trabalha mais de uma pessoa, tem o fator humano, que às vezes dificulta certas pessoas. Então, é comum ter equipes de tatuagens de algumas pessoas. Mas não é uma coisa fácil de se administrar. Tem questões de rivalidade que podem surgir, você entende? Questões que podem atrapalhar a arte. A gente lida com isso de uma forma bem desprendida. A gente soma mesmo. Você tem essa química de trabalho legal. O que eu faço tem participação dele. O que ele faz tem participação minha. Então, é agregado. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, define um estilo de tatuagem que você poderia... Que, na verdade, seria o Luciano. E o Luciano define um estilo de tatuagem que seria o Paulinho. E aí? Estilo de tatuagem que seria... Se eu colocar uma tatuagem, não sei se fica mais fácil. Você definiu o Luciano em uma tatuagem, ele definiu você em uma tatuagem. Ou tatuagem no estilo. Rapaz, é que é meio complicado. É que nem... Tipo, eu olho para essa tatuagem do rosto dele, por exemplo. Vai, querendo cortar um pouco do assunto. Eu olho um pouco da tatuagem dele, do rosto, eu já vejo quem ele é. Só pelas palavras que ele tem. Com essas duas palavras que ele tem no rosto. Então, você acha que a tatuagem que define ele é essa aí? É. É que ele disse a mais marcante. É a tatuagem que define o Paulinho. Eu olho para o Paulinho e imagino, sabe, aqueles gordos, orientais, chapados de tatuagem. É, ele. Esse é o estilo dele. Meio guda, cheio de tatuagem. É, o oriental. Aquela tatuagem oriental. Ou a Yakuza. Yakuza. Ou seja, um peso pesado da tatuagem. É, esse é o estilo do Paulinho, Yakuza. E nesse estilo, nós vamos chegando ao final desse primeiro bloco. Daqui a pouquinho, você acompanha um pouco mais dos profissionais e profissões. Hoje, o tatuador. Até o próximo segundo bloco. E de volta nesse segundo bloco do Profissionais e Profissões, depois do bate-papo com o Luciano e com o Paulinho, é hora de ver, na prática, a profissão de tatuador. Vamos acompanhar o trabalho que está sendo feito na Júlia. A Júlia que está participando do programa hoje aqui. E ela está sendo a modelo de tatuagem aqui que o Luciano está desenvolvendo esse trabalho. Luciano, é uma tatuagem um tanto complexa. Explica para a gente o trabalho. É, na verdade, esse estilo de tatuagem, o que se chama tatuagem tradicional, old school. Foi o primeiro estilo de tatuagem que os profissionais começaram a aplicar nas pessoas. E não é tão complexo. Não é complexo, mas nem tanto. Existem outros estilos que são, que tem uma técnica mais apurada. Isso aqui é uma, a característica desse desenho são traços bem chapados e simples, né? Sem muitos efeitos e muitos degradês. A pergunta que todos realmente devem estar fazendo em casa agora. Juliana, dói? Não, não dói nada. Não dói nada? O pessoal tem a impressão de que dói? Tem alguma... Não dói, então? Não, não dói. Vai de pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa. Isso. Quanto tempo para essa tatuagem, Luciano? Essa tatuagem dura em torno de duas horas e meia, três horas e meia, dependendo do cliente, do andamento do trabalho. Às vezes uma pele é mais dura que a outra. Existe um padrão de tempo, mas é bem diferente de cliente para cliente. Você está usando uma pigmentação? Como é que é o trabalho? Então, a tatuagem, ela exige um tipo de pigmento especial. Ele é esterilizado, que é para justamente não dar nenhuma alergia a pessoas que são propensas à alergia. Então, é um pigmento especial. E o mercado nacional já tem bastante pigmento de alta performance, pigmentos bons que duram, tem uma durabilidade, tem uma cor bem vibrante, mas tem que ser especial para a tatuagem. E a manutenção dessa pigmentação, ela tem que ser feita de tempos em tempos ou é algo que dificilmente perde a tonalidade? No caso, na pele ou antes? Na pele. Na pele? Não. Após a aplicação, o cliente tem que tomar cuidado, com certeza. O sol é o maior inimigo do pigmento. O sol destrói o pigmento. Então, a pessoa que é tatuada, principalmente se for colorida a tatuagem, ela tem que usar bastante protetor solar se for se expor ao sol. E basicamente é esse o cuidado, né? Que a única coisa que estraga o pigmento é a exposição ao sol. Estraga a arte na pele, então o sol acaba afetando. Dá uma escurecida no pigmento. Ele não deixa mais claro, e sim escurece. Não, escurece, né? Escurece, fica mais difícil a visualização dos efeitos, da cor. Ele queima, assim como ele queima a pele quando você vai para a praia. Protetor solar, diga o pessoal que é tatuado aí, tem tatuagem colorida. É, a gente sempre recomenda, né? O pessoal que faz tatuagem aqui com a gente, se optar por uma tatuagem colorida, não pode esquecer em momento nenhum o protetor solar. Não adianta o profissional se dedicar a estudar e o cliente não tratar a tatuagem da devida forma. Então, por favor, não esqueçam do protetor solar. Em relação ao tempo tatuando, você tem um mínimo de horas, um máximo de horas que você consegue ficar na tatuagem? Ou, não, a adrenalina é tanta que vai seguindo independente do tempo? É, existem dias que você acorda mais disposto, outros dias você está mais cansado. Isso depende muito da rotina que você tem durante a sua semana. Mas já teve tatuagem de eu ficar 12 horas direto tatuando, às vezes até mais. Eu já conheço tatuadores que já ficaram 20 horas tatuando, com intervalos pequenos. Mas não existe uma regra. E sim mais para a questão do cliente. O corpo tem uma resistência, né? E se você ultrapassar essa resistência do corpo, pode dar alguma complicação no processo de cicatrização. O profissional tem que prestar atenção na pele aqui, durante o procedimento. Porque a pele, ela responde. Quando ela está chegando no limite, ela diz para você que está chegando no limite. Isso não tem uma quantidade de horas específica, não. Pode ser 4 horas, 4 horas, 5 horas. Não diz para ti, até 12 horas, né? E foi bem tranquilo. Eu estou observando aqui, porque você tem que ter uma mão boa, firme para fazer os detalhes, né? Se a mão estiver tremendo, embora a maquininha tenha o seu movimento, mas você tem que ter uma mão firme para fazer os detalhes. É, exatamente. Assim como qualquer arte, né? Qualquer expressão de arte, seja um desenho no papel, seja uma pintura em tela. O Paulinho está aqui com a gente. Eu pedi para o Paulinho chegar um pouquinho para cá. Paulinho, é o mesmo que pintar uma tela, não? É a mesma ou não? Então, tem uma diferença. Diferencia por ser a pele, né? Como é a pele, é um pouco mais de dificuldade. No papel, você não tem o fator de ser uma pessoa, entendeu? Como é um ser vivo, você depende também da pessoa. No papel, é só você e o papel. O papel não reclama, não sente dor. O papel não mexe. Não mexe. É diferente da pele. Então, tem essa grande diferença entre o papel, uma pintura de tela, que é você, em particular, com a sua arte e a tatuagem. É você e o cliente. O cliente conta muito também. 50% do cliente... Os locais mais difíceis para se tatuar no corpo, uma pessoa que acaba dando mais trabalho, a posição que me incomoda mais. Tem regiões que são mais difíceis de tatuar, como o pescoço. O pescoço, também, você tem uma no pescoço. O pescoço é mais difícil, então? O pescoço é bem mais difícil, porque você não tem apoio. Principalmente para você desenhar um corpo humano, você precisa ter apoio, firmeza. Que nem ele, por exemplo, que tem uma mão firme para poder fazer os traços de desenho. Não é todo tatuador que tem essa técnica. Faz o traço à mão livre. Faz o traço à mão livre. No caso aqui da Júlia, ela está com o braço estendido, apoiado, é tranquilo. Incomoda, mas nem tanto. Incomoda, mas nem tanto. Dá para suportar. Mas em determinadas regiões, então, dificulta bem mais. Tem regiões que são muito mais complicadas. No caso, regiões sensíveis, costela, costas, panturrilha, exigem uma experiência maior do cliente. O cliente tem que estar estático nesse momento. Você repara que ela está paradinha. Se ela movimenta o braço aqui, compromete o meu trabalho. De fato, algumas regiões são mais complexas. É o mesmo que escrever andando. A caligrafia não vai ser das melhores. Exatamente. O Oceano tem uma teoria de o mesmo de você dirigir numa pista mexendo. É bem mais complicado. Você está pilotando numa pista que tem movimento. É bem mais complicado. Mas é isso que torna a tatuagem o que é. A magia dela é justamente na dificuldade, na dor. Então, a gente vencer a dificuldade é o que torna o processo gostoso. E você utiliza o mostruário aqui, que a gente está observando, com vários estilos de tatuagem. Mas você tem aquelas que você desenha, que você observa uma pessoa, a ideia que você chega e passa para o cliente. O que o pessoal curte mais? Essa coisa mais desenvolvida, mais personal, mais exclusiva? Ou curte? Ah, eu vi tal tatuagem, eu quero colocar também. O gosto da tatuagem é muito regional. Depende da região que a pessoa vive. Aqui, na Baixada Santista, é muito forte a tatuagem oriental, a tatuagem de homenagem, que a gente chama tatuagens comerciais, coroas, diamantes, nomes. Aqui é muito forte. Em São Paulo, por exemplo, o tradicional é muito forte. Então, dependeria da região. Aqui na nossa região, como eu disse, oriental, a tatuagem oriental é muito forte. São vários os estilos, tribais, orientais? Muitos, muitos. Todo ano surge um estilo diferente. Com a evolução tecnológica, a evolução da arte, todo ano uma expressão artística é trazida para a tatuagem e vira um estilo diferente. Toda tatuagem tem um significado. Essa que a Júlia está fazendo agora, qual o significado dela? Essa é uma tatuagem que faz uma referência à música, como é um equipamento fonográfico antigo. Então, é referência à música, à musicalidade, o que a música faz na vida das pessoas, a importância da música. Eu estou vendo aqui algumas flores. As flores, a feminilidade, o equilíbrio. Júlia, qual foi a ideia? Você estava a fim de fazer uma tatuagem assim ou de repente olhou, viu e falou, não, quero colocar? Olhei e pensei, quero colocar. Achei bonito. Você não tinha definido ainda qual seria? Isso, exatamente. Aí gostei de gosto de música, né? Então, se enquadrou bem no meu gosto. E para você, rola muito a influência do tatuador ou não? Ou a pessoa chega, ou você chega e fala, tem que ser essa? Não, eu prefiro as minhas influências mesmo. Eu já faço o meu desenho, venho com a ideia para ele, me ajuda a mudar algumas coisas, aí eu já coloco o jeito. Então, você já vem com a tatuagem, com a tua ideia, com a tua informação, com aquilo que você quer passar, o conceito da tua tatuagem. Era esse conceito mesmo? Falar da música, da feminidade? Exatamente. Tem que se encaixar e ter o equilíbrio como ele mesmo diz. É uma arte que é feita por duas pessoas. É errado o cliente imaginar que é tudo responsabilidade do tatuador. Inclusive, é escolhido desenho, colorização e etc. E a Júlia é uma cliente já incidente, antiga. E ela sempre trouxe para mim as ideias dela. E o que eu podia colaborar para melhorar, eu colaborava. Mas ela sempre preservou pelo seu gosto, pelas suas ideias. E isso é interessante para a gente também, porque a gente aprende, né? Muito legal. Então, é um combinado entre a imagem, a ideia que o cliente quer expressar na tatuagem e aquilo que você condiciona para a técnica. Exato. Que nem sempre o cliente tem noção se aquilo é possível ou não fazer. O cliente quer aquela coisa linda, maravilhosa. Mas a pele, como o próprio Paulinho disse, é diferente do papel. Nem tudo que se faz no papel é possível fazer na pele. Então, aí é que a gente entra com a nossa ideia para fazer o intermediário. Paulinho, em relação às colorações, esses pigmentos. São vários pigmentos ou aquelas cores básicas? Bom, no modelo que ele está fazendo, o Old School, há uma limitação de cores. Você pode usar até, no máximo, as cores secundárias. Entendeu? No máximo as cores secundárias. Outros destilos dá para fazer uma coisa a mais. Vamos ver aqui no quadro, alguns exemplos ali, bem coloridas. Então, isso dá para fazer mais essas cores. Então, a tatuagem, ela é tão abrangente que ela é dividida em várias categorias. Por exemplo, que nem ele disse, o Old School, tem aqui o trabalho também, que é oriental. E tem vários outros estilos. Cada estilo tem a sua forma de usar as cores, suas limitações de cores. E o que, quando você fala de limitação de cores, o que significa? A cor não pega muito, o tom não fica, ou não existe o que tem no mercado para você usar? É mais querendo dizer, digamos, da tradição de cada estilo. Por exemplo, o Old School. Tem cores que, se você colocar, não vai se caracterizar o Old School. Tá, sai do estilo da tatuagem. É, do estilo de cada tatuagem. Então, é uma limitação de cores, sim dentro do estilo de cada tatuagem. Cada tatuagem. Então, você na oriental, você tem uma condição de cores maior. Muito maior. Agora, no mercado, existe toda essa pigmentação, uma variedade de pigmentação muito grande? Uma variedade muito grande de cores, principalmente nas tatuagens de realismo. Que são transmitidas as fotos. De realismo? É, de realismo. Que é o que está crescendo hoje em dia no país. Então, aqui, vou até pegar até fazer uma brincadeira aqui. Então, se meu amigo Pimentel, que está no câmera lá, quiser fazer um modo de realismo do Jorge, que é outro câmera, nas costas, tem como fazer. Tem. Pega a foto do Jorge e coloca ali. É possível. É possível. É possível. Mas tem que ser uma área abrangente. Não pode ser muito pequeno também, que fica difícil, né? É, quanto maior, melhor para expressar os detalhes. Quanto menor, aí fica bem mais difícil de você conseguir transmitir os detalhes da tatuagem. E quanto tempo para fazer uma tatuagem dessa? No realismo, por exemplo. No realismo, por exemplo. É que nem ele citou, 20 horas tatuando com intervalos. Então, começa hoje, dá uma parada, volta no dia seguinte. E aí, observa a pele, não, dá para a gente continuar, continua. Então, é um tipo de trabalho mais demorado. Mas pode se executar apenas num dia, numa sessão. Na minha área, no meu ramo, que é oriental, que é um trabalho mais grande, aí a gente tem que fazer, dividir em sessões. Por exemplo, o cara faz hoje, aí tem um tempo de cicatrização que é 10, 15 dias, aí vem, faz mais uma parte e assim vai para dentro. Olha, eu imagino a ansiedade. O cliente, ele sai com metade de uma tatuagem, ele fica louco para vir e completar a outra metade. Alguns. Alguns, outros ficam mais... Outros pensam, meu Deus, doeu tanto que eu não volto nunca mais. Outros pensam, meu Deus, doeu tanto que eu não volto nunca mais. E assim, chegamos ao final deste Profissionais e Profissões. E você, conhecer um pouco mais, e agora, da profissão de tatuador. Agradecendo sempre a sua audiência. Agradecendo ao Paulinho, agradecendo ao Luciano e também à Juliana. Fiquem na programação da sua TV Câmara. E até o próximo Profissionais e Profissões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.